Darcilene da Silva Santos é amiga da Maria dos Reis há 16 anos. Sempre que podiam, as duas faziam caminhada na entrada do bairro. E na noite de ontem, o momento de lazer das amigas acabou terminando em tragédia. Conforme o Cidade Alerta já mostrou, Maria dos Reis foi atropelada violentamente por um motociclista e veio a óbito. Darcilene, que também trabalha junto com a Maria como manicure, conta que as duas seguiam pela Rua das Helicônias, sentido a MT-242. A Darci ouviu um barulho de moto e quando se virou para olhar, o motociclista já estava perto delas. Ela conseguiu pular por mato. Já a Maria nem chegou a ver a moto, porque estava de costas. A rua estava deserto, só estava indo eu e ela mesmo naquela hora, né? E de repente eu ouvi um barulho muito alto, sim, eu ia para trás que eu vi que era uma moto em alta velocidade ele estava. E ele não estava muito em si, aquele menino, porque ele vinha assim... Ele em nenhum momento ele tentou frear e nem... ele não estava em si, de jeito nenhum. Então, eu consegui pular, né? Que a gente estava uma na frente da outra, né? Eu consegui pular para o mato, ele passou por mim e bateu nela. Então, foi assim, muito ligeiro, muito rápido mesmo. Contrariando a versão que o motociclista deu à polícia, de que fazia uma ultrapassagem, Darci Lene disse que a rua estava deserta e que o condutor da moto já seguia beirando o meio fio. Quando eu olhei para trás, que eu vi que aquela moto não vinha normal, porque ele já estava, tipo, beirando, tinha menos de meio metro para ele alcançar o meio fio, então eu vi que não era normal. Eu falei, ele não está bem, ou essa moto não tem freio, ou alguma coisa, porque, pelo que eu percebi, em nenhum momento ele tentou frear nada, né? A freada dele foi nas costas dela mesmo. No dia do acidente, Maria, que é casada e mãe de dois filhos, e a sua amiga Darci Lene, haviam acabado de concluir um curso de sobrancelha e depilação para aprimorar os seus conhecimentos. Acabemos o curso ontem, então só faltava pegar o diploma, estava realizada, né, em tudo o que ela queria. Então, muito, muito feliz ela estava ontem. Compramos uns enxoval ontem, ela, antes de nós ir para a caminhada, eu vou arrumar a minha cama. Deixou a cama muito linda. Estava muito feliz ontem. Na mesma rua, vários outros acidentes já foram registrados, e a maioria deles com gravidade. O seu Antônio escapou da morte após bater de frente com o veículo. Ele perdeu a perna e hoje anda com a ajuda de muletas. Diariamente, muitas pessoas fazem este mesmo trajeto na Rua das Helicônias para ter acesso ao bairro União. E a opinião dos moradores do bairro é unânime. A falta de iluminação e de redutores de velocidade são os principais fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes aqui no local. Tem que colocar muita luz ali para a gente enxergar, porque depois de seis horas da noite já é muito escuro, está entendendo? Falta de quebra-mola aqui, iluminação tem, só falta de quebra-mola, né? A velocidade ali é sempre. Se vocês pararem ali e ficarem meia hora ali, vocês vão ver, ninguém embaixo de cem. Oitenta, é cem, é moto, é carro, é tudo correndo. Porque ali não tem, você chega ali, você vai mesmo, porque não tem como eles não correm, é muito perigoso ali. Então, eu acho assim, as autoridades, todo mundo tem que fazer alguma coisa pelo bairro. O bairro está esquecido, né?